Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo no canal Marurongames e tô trazendo para vocês aqui um jogo que é um Slender que se chama The Nine Pages. Temos que pegar agora nove páginas, não só nove páginas como também uma chave. Esse mapa ele é difícil, tanto o mapa quanto o Slender, mas eu vou estar trazendo para vocês aqui de uma maneira fácil e rápida para vocês detonarem. Aqui a chave. A grande dificuldade desse jogo aqui são as páginas e a chave que mudam do lugar toda hora. Eu nunca sei quais lugares elas mudam, eu sei que a única coisa que eu posso passar é uma rota aqui, uma rota que eu sempre faço que explora todas as áreas e acho que é só dessa forma assim eu vou poder estar ajudando a vocês para vocês fecharem esse jogo. Eu já fechei ele uma vez só, tá sendo aqui minha segunda tentativa e vamos ver aí se eu consigo finalizar. A chave ela sempre tá dentro desses armários ou naquela mesa ali onde eu peguei. E tem um corredor aqui que eu considero como corredor principal que ele circula o mapa inteiro, então eu sempre uso ele ali para me orientar. Eu já vou mostrar para vocês ali. Deixa eu ver aqui se tem página. Tem. Puta, elas estão muito juntinhas, cara. Vamos aqui. Esse aqui ó, esse aqui é o corredor principal. Bom, quando vocês pegam a chave eu aconselho vocês irem em uma porta, a porta da chave logicamente, e já coletar a página que tá lá dentro. Porque se você deixar por último, corre o risco do Slender acabar te pegando. Eu aproveitando que eu queria falar uma coisa bem rápida. Duas notícias ruins, para ser bem sincero. A primeira é que eu perdi uma conta minha do Mediafire, que eu depositava todos lá os meus jogos, né? do Slender. Então se você tentar baixar algum jogo de algum vídeo meu lá, infelizmente não vai dar. Mas eu tô aí começando de novo a coletar os jogos de novo e tô colocando lá para baixar, né? Uma nova conta. Tanto esse aqui vai estar disposto para download. E é isso aí. A outra notícia ruim, meus queridos amigos, é que eu vou poder só fazer dois vídeos por semana. Porque realmente tá muito apurado pra mim, não tá dando. Eu tô tendo que fazer muita coisa. Trabalho é puxado. Eu tô começando a fazer um exercício lá para minhas costas lá. Porque eu tive um problema antigamente lá e eu tô tendo que ver isso agora. Então não tô tendo muito tempo para poder fazer gameplay. Então é só dois vídeos por semana que eu vou estar podendo colocar. Vai ser só na terça e na quinta agora. Espero que vocês não fiquem chateados, né? Eu fiquei, né? Porque não tem como fazer mais que isso. Mas para compensar eu vou tentar caprichar sempre nos vídeos aí. Mais uma notícia boa agora aí para vocês que são fãs de Slender. saiu já algumas quatro, cinco demos do Arrival. Está lá no site oficial. Se vocês forem lá, vai estar disposto para vocês baixarem. Porém, você tem que ter conta no Paypal e tem que pagar. Essa já seria a terceira notícia ruim para mim ainda. mas vão lá, dê uma olhada lá que eu já vi já algumas pessoas jogarem, até jogaram o modo Pages, né? E vamos esperar aí sair uma versão aí PP2 para eu poder baixar ou quem sabe algum camarada aí me passe o jogo. Enfim, vamos finalizar esse jogo. Só falta mais uma página. E o Slender não apareceu. Foi só falar. O Slender não apareceu muito hoje aqui. Ele aparece com muita frequência. Aqui é o último. Ah, beleza. Faltou uma área aqui para eu explorar, que é uma área que fica à direita de uma porta que eu abri. Ali vai ter umas três ou quatro salas que podem estar na página. E essa aqui é a última área que finaliza o jogo. E é isso aí, pessoal. Está aí detonado esse jogo. Você finalizando o modo normal, você libera o modo muito louco, que é esse aqui. É só um extra, um bônus para vocês brincarem. E é isso aí, meus queridos amigos. Fiquem aí com esse vídeo. É o vídeo do terça e fiquem aí até quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.